Tendo o jabuti também, que a onça se fez de doente, para pegar as caças, né? Ela ficou dentro de uma caverna lá, de doente. Aí os bichos começaram a visitar ela. Aí entrava, e ela pegava lá dentro e comia. Até que um dia o jabuti foi lá visitar ela. Do titio, ah, do titio lá, o titio do avião. Ele foi visitar ela, ele deu uma olhada lá na porta. Só tinha rastra entrando e não tinha rastra ainda. Aí ele se imou. Falou, minha amigã, se eu vim te visitar, ela entra. Não, aqui tá bom, daqui a pouco eu voltar só vim para te ver mesmo. Aí. Pois é, pois, que nem despedi de mim. Aí o jabuti me tirou o braço e ela bate no braço. Quando ela pegou no braço, ele falou, jāu, jāu. Que se que pegou na minha pata, pegou com a raiva e pau. Aí a bobuna soltou ele, ó. Foi embora. Foi embora. Não pode perder a mão. Aí.